Olá pessoal, olha só que novidade legal que eu estou fazendo aqui. Sabe o que é isso aqui? É um vinho, são umas taças de vinho e esse é um suporte. Olha só que legal, que interessante esse suporte para vinho. Ele é feito um a um, esculpido à mão, no concreto leve, no concreto celular autoclavado. Olha só que interessante. Dá uma olhada como é feito esse suporte para taças de vinho. Então olha só, esse é um bloco, um bloco de concreto celular autoclavado. Ele é bem leve, a empresa que fabrica é a Cical. Quem tiver curiosidade de ver aí, está vendo na internet o bloco de Cical. Olha só, estou cortando com 3 centímetros de espessura. Ele tem 14 de largura, comprimento 30 e vai ficar com 3 centímetros de espessura. 14 por 30 por 3 centímetros de espessura. Agora eu vou achar o meio dele aí, olha. Eu vou achar o meio dele, vou riscar o meio. Vou fazer 3 furos aí, olha. 3 furos, onde vai ser, onde vai entrar o vinho no meio. E nos dois dos lados vai ser onde vai entrar as taças. Então eu estou marcando aí a cada 7 centímetros e meio, cada um de distância. E eu vou furar com uma espessura de 4 centímetros. Está vendo que eu enlargueci a broca aí com o arame? É, uma gambiarrinha aqui, está vendo aí? Olha que legal. Se eu furo aí, o concreto é fácil de furar. E eu vou furar na espessura de 4 centímetros. São 3 furos, está bom? Olha só. Então depois aí, que eu fiz esses 3 furos, o próximo passo aí, depois de terminar esses 3 furos, vai ser o quê? Matar. Está vendo? Vai ficar umas quinas, não vai? Eu vou pegar uma lima e com essa lima aí, está vendo? Eu vou limar, eu vou arrancar as quinas vivas aí. Eu vou dar uma arredondada nessas quinas aí. Como eu disse, o produto é feito artesanalmente. Um a um, a mão aqui, está vendo? Então com a lima agora eu vou limando, vou matando essas quinas vivas aí e dando um aspecto mais arredondado para o produto. Olha só, dos dois lados, olha só. Eu vou matar todas as quinas para deixar o produto bem acabado. E o meio aí também, onde vai o gargalo, onde vai as taças, eu dou uma chanfrada também, acabando com essas quinas dentro dos 3 furos que eu fiz aí. Olha só, eu vou fazer uma espécie de chanfre. Eu venho com uma lixa dando o acabamento. Está vendo? Com a lixa eu vou dando o melhor acabamento nele. Olha só como está ficando. E depois eu abro nos cantos. Aí é onde vai entrar a taça. Está vendo? Eu vou abrir dois rasgos aí dos dois lados. Olha só. E para entrar a taça. Eu abro um pouquinho mais largo para caber qualquer tipo de taça. Entrar aí. Está vendo aí? E novamente eu vou dando um acabamento com a lixa. Eu vou dando uma arredondada em todas as quinas vivas. E agora eu vou dar, porque eu vou lavar. Vou dar uma lavada nele aí para arrancar o excesso que eu lixei, né? Está vendo aí? Saindo o excesso. Isso é para eu lavando com água. A água mesmo. Só lavar e deixar secar. Depois de seco, lembrando que eu sempre uso as luvas da Calypso. Todo momento eu cuido das minhas mãos e uso a luva da Calypso, que é uma parceira minha. Está aqui. Agora eu vou usar a melhor resina do mercado. A melhor resina do Brasil. Essa resina vai o quê? Está vendo? São cheios de furinhos, de poros aí. Ela vai vedar eles aí. Ela vai impermeabilizar o meu suporte, tá bom? É isso que a Smart Resina vai fazer. Também é uma parceira minha aqui. Eu uso muito esse produto, tá? Fantástico produto. Então, olha só. Olha o acabamento que ela dá. E esse produto vai ficar impermeabilizado, tá? Para não cair nenhum tipo de pó quando chegar aí na sua casa. Olha só. O suporte de vinho resinado com a Smart Resina, que é a melhor do mercado brasileiro, tá bom? Bom, viram só como ele é feito e esculpido um a um no concreto celular autoclavado da Cical, tá bom? É o bloco Cical. Então, está aqui, ó. Você pode usar ele tanto dessa forma quanto dessa, para deixar guardado aí, ó. Tá? Você pode usar das duas formas, ó. Assim. Aí você deixa ele guardado no cantinho assim, enfeitando aí o seu local aí, tá? Ou, como estava, né? Ele estava para cima, como se fosse para servir. E aqui, assim. Então, está aqui, ó. Eu gostei muito. Eu quero agradecer a minha amiga Sueli Vidali. Ela está no Instagram, Sueli Vidali. Ela faz vários artefatos de concreto celular autoclavado. Dá uma olhada lá no Instagram, Sueli Vidali. Tem muitos, tá? Eu... Por que que eu resolvi fazer isso aí, pessoal? Ó, eu fiz mais ou menos umas 20, 25 peças dessa aqui. Porque eu coloquei no Instagram a foto e muitos amigos pediram para mim. Então, aqui embaixo do vídeo eu estou deixando o link de venda desse produto, tá? Ó, quem correr lá, entrar... Ó, é um produto artesanal, esculpido um a um, por menos de 30 reais. Isso mesmo, menos de 30 reais. Tá aqui, ó. Nesse link aqui, aqui na descrição, você vai clicar lá, vai cair direto no Mercado Livre. Você pode adquirir e dividir até em 5 vezes aí. Muito, muito barato mesmo. Então, eu fiz 20 e poucas peças aí. Quem quiser aproveitar e já comprar, pode entrar aí e adquirir, que vai ser entregue na sua casa aí, tá bom? Muito interessante, muito legal. Novidade, não tem, não vi nada à venda na internet assim, tá? É um produto artesanal, esculpido um a um, vocês viram aí. Então, muito obrigado a todos. Se gostou do produto, deixe seu like, se inscreva. E o link está aqui embaixo para você adquirir o suporte de vinho e taças.